Olá pessoas! Boa tarde, bom dia e boa noite! Olha esse vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo agora de hoje é um AF de anime. E o anime talvez é um anime da ex-temporada, porque a temporada acabou. Esse vídeo tá saindo bem depois, mas o anime acabou, que é o Megalobox. Nomad Megalobox 2. Mais ou menos. A frase é divertida. A frase foi falada pelo Santa, que é um dos amigos do Joey. É um jornalista. O Santa é um jornalista. E tem um cozinheiro que tá do lado dele. Numa área de treinamento, no episódio 7. Quando o Joey tava treinando com o discípulo do Yuri, se eu não me engano. E ali foi a melhor luta de Megalobox. Megalobox é complicado. Mas a frase do Santa, eu gostei da frase. É uma frase simplíssima. É bem tranquila. E é bem divertida. Nada bate mais forte do que a realidade. É isso. Nada bate mais forte do que a realidade. É uma frase que tem um panorama de ação. Um panorama de efetividade. Quando você tá sofrendo. Ou quando você tá sofrendo uma consequência. Ou... Normalmente bater, né? Você tá falando de bater, tá falando de uma violência, uma agressão, uma dor, um sofrimento, uma consequência negativa. Então, bater tem essa conotação. Você tá apanhando. Apanhando. Você apanha de várias coisas na vida. Você apanha de... Diferenças morais. Diferenças intelectuais. Diferenças físicas. Diferenças sociais. De você nascer num lugar, não nascer num outro. Diferenças de preconceito. Não que você tenha o preconceito, mas... Você é diferente e sofre preconceito. E tudo isso... E aí que tá o ponto. A realidade é a soma do seu meio, da sua vida. A sua circunstância plena no mundo é a sua realidade. E a consequência máxima, isso é um funilamento, né? Se você pensa... Olha... Eu vivo em tal bairro. Eu nasci com tal cor de pele. Eu falo tal idioma. Eu sou de tal gênero. Eu tenho tal situação financeira. Eu tenho tal situação afetiva. Tal situação moral. Eu tenho certos conflitos com certas pessoas. Eu tenho tal trabalho. Tal estudo. Tudo está relacionado ao quê? A soma da sua realidade. Então eu posso fazer essa frase. É um pouco preguiçoso fazer isso. Eu posso usar essa frase como um ponto de fuga para dizer que... A totalidade, a sedimentação de todos os fatores que existem ao seu redor, que compõem a sua realidade, é aquilo que te bate. Se você é uma pessoa melancólica, sofrida, rancorosa, vingativa, egoísta ou qualidades negativas, em geral, você sofreu. E o que te machucou foi a realidade total. A realidade total é todas as pessoas que você conheceu. Todas as pessoas que você não conheceu, mas que te afetaram indiretamente. Todas as coisas que não são pessoas, mas te afetaram também. Pode ser uma tempestade destruindo sua casa. Pode ser uma chuva de granizo. Pode ser um cachorro mordendo sua canela. Tudo isso tem a ver com sua vida e sua realidade. É um percurso histórico-temporal de traumas, de cicatrizes, de vida sofrida. É bater. Ou seja, é uma transformação através do impacto. E nada bate mais forte do que a completude da sua vida. Do que a sua realidade no instante presente. Se você tem 30 anos. Está numa situação XYZ. E você está sentindo mal. A realidade que está te batendo não é uma realidade do instante. É uma realidade que vem desde quando você nasceu. Ou desde quando antes você nasceu. Porque a realidade, ela existe como o universo. Você pode pensar que a realidade é antes do ser humano. Ela é antes da vida. A realidade é antes da criação do Big Bang. Entendeu? Complica muito. O tempo também vai ser antes da criação do Big Bang. Ou seja, você é uma consequência. Refém. Impotente. Da existência. É uma possibilidade dessa frase. Então, nada bate mais forte do que a existência. Nada bate mais forte do que o Big Bang. Big Bang no sentido de origem de tudo. Ou a origem do universo. Ou a origem de alguma coisa. Mas é interessante pensar nesses ângulos muito amplos. Agora, você pode pensar. Não. A realidade não é uma coisa ampla. A realidade é uma coisa pontual. É uma coisa do presente. É uma coisa do instante. E o instante é o quê? É o sofrimento quando ele se materializa. Quando você leva um fora. Quando você perde o emprego. Quando você machuca a perna, quebra a perna. Quando você bate o carro. Quando você sofre preconceito, segregação. Quando você reprova ou não aprova. Ou você ganha nota baixa e não chega a reprovar. Quando você é chamado de maneira negativa. Tratado de maneira negativa. Não por preconceito. Mas porque você é comparado com alguém. Tipo, ah, você não é tão bonito quanto alguém. O que a realidade vai fazer com você? A realidade vai bater. E ela bate com como ela bate. Aqui é um anime de boxe, entre aspas. Porque o Nomad não é mais boxe. O Nomad é drama. Ou no caso do segundo anime do Megalobox. Mas o que vai bater no instante no presente. É extremamente impiedoso. Não tem argumento. Não tem justificativa. Não tem defesa. Não tem como erguer os braços e tentar fazer a defesa. Não tem como se proteger. Não tem como pôr um escudo. Ela vara. A realidade vara o escudo. Ela penetra qualquer tipo de proteção. Ela atravessa a matéria. Ela atravessa a moral. Ela atravessa o intelecto. Ela atravessa o justificativo. A realidade, ela vai te acertar. E quando ela acertar, ela vai acertar você com força. E quando ela acertar com força, você vai nocautear. Ela vai te nocautear. Quando você perde o emprego. Quando você bate o carro. Quando você tem um término de relacionamento. Quando você faz uma cagada muito grande na sua vida. Por culpa sua. A realidade, ela vai ser a consequência imediata. Indesviável. Inevitável. Você vai sofrer a consequência. E a consequência é o seu pequeno lapso de futuro. Que é o que você vai sofrer. Se você levar um tiro. Você pode não morrer. Mas você vai sentir dor. E a dor é a realidade. O sofrimento é a realidade. A pancada vai te jogar longe. A pancada vai te traumatizar. A pancada vai fazer com que você fique com medo. Receio. A realidade é aquilo que te machuca. Tudo bem que ela também é aquilo que te sustenta. Porque você vive na realidade. Mas ela é aquela que sabe bater. Ela é a mãe. E ela é o carrasco. Ela é aquela que afaga a cabeça. E é aquela que decapita você. Então ela tem essa dupla natureza. Isso é existir. Existir. Quando você está vivo. É morrer. Existir é sofrer. É passar fome. Passar frio. Passar sede. É passar necessidades. É passar raiva. Entendeu? Tudo que você passa. É real. No sentido não conceitual. No sentido de afeto. Você é afetado. Você pode não ter a palavra para descrever. Você não pode ter o conhecimento para entender. Mas você vai entender no corpo. Na vida. Você pode não saber. Que você está sofrendo um preconceito racista. Homofóbico. Ou. Machista. Mas você vai sentir. No corpo. Se você descobrir o conceito. Muda um pouco. Porque você entende o que estava acontecendo. Mas quer você entenda ou não. A realidade vai bater em você. Ela vai te surrar. Ela vai jogar você no chão. E vai fazer você pedir água. Entendeu? E você não vai nem poder contar. Não vai deixar. Não vai nem. Talvez ela deixe você jogar a toalha. Mas em última instância. A realidade não deixa você jogar a toalha. Ela te mata. A realidade é aquilo que te mantém vivo. E aquilo que te mata. Você vai morrer porque você vive. Você vai morrer porque você existe. Porque você está na realidade. Se você não estiver na realidade. Você não vive nem morre. Então ela bate. E ela bate forte. Isso é muito interessante. Mas é uma metáfora muito violenta. Mas é muito interessante pensar nisso. Mas o santa logicamente estava falando simplesmente de que um fato ele é inevitável. Que ele é espontâneo. Um fato. Um fato é uma coisa incontrolável. Pode ser realidade também. Por exemplo. Que é uma realidade trágica. O planeta Terra não vai ser eterno. Que é uma outra realidade trágica. Seus familiares vão morrer. Que é uma outra realidade trágica. Você vai morrer. Que é uma outra realidade trágica. Você não é a melhor pessoa do mundo. Você não está certo. Você não está errado. Você é nulo. São várias realidades trágicas. Realidades que machucam. É tipo aquelas coisas que pegam no calo. Que espetam. Pegam no ponto fraco. Então. Ela bate. Ela bate forte. Toda vez que você pensar que está certo. Você está sendo arrogante. Toda vez que você pensar que acreditou. Descobriu uma coisa. Uma verdade. Você está sendo tolo. Está sendo ingênuo. Toda vez que você descobrir o amor. Ou a esperança. Ou você está se iludindo. Ou você está descobrindo a ilusão. Ou você está abraçando. Ou uma névoa. Uma coisa não sólida. Pode ser assim. A realidade bate. Bate com muita força. Toda vez que você pensar que está certo. Que a vida é boa. Talvez não seja assim. Talvez seja alienação. Toda vez que você pensar o contrário. Disso. Que ela é ruim. Talvez. Não também. Porque a realidade bate para os dois lados. Ela bate dos dois jeitos. Se você estiver muito mal. Muito mal. Muito mal. Não faz mal. Porque a realidade não liga. É. Do mesmo modo como existe sabor salgado. Existe sabor doce. E ponto final. Um não é o oposto do outro. As duas coisas andam de mãos dadas. Se você está na pior. Mesmo assim. A realidade bate para o lado positivo. Porque a pior. Não é o pior. Porque o pior é vazio. E que. Mesmo no pior. Você não é importante o suficiente. Para aquele pior ser de fato alguma coisa. Pode dizer sim. Não estou querendo dizer de maneira negativa. Estou querendo dizer que. Você pode ser milionário. E estar no pior. Você pode ser pobre. E estar no pior. Você pode ser. É bem complicado. Mas aqui eu já extrapolei o tema da frase. Já estou divagando um pouco. Mas. Você vai apanhar. Ponto final. Você pode apanhar. Para ir para frente. Ou apanhar. Para. Derrubar. Para você cair. Mas você vai apanhar. Ir para frente. Significa também que. Por mais que você esteja sofrendo. Você vai ter que continuar vivendo. Até morrer. Com sofrimento. E com felicidade. Você vai ter que ser feliz. Quer você. Queira. 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 Você vai sentir fome. Quer queira. Quer não queira. Você vai sentir. Vai entender conceitos morais. Vai acreditar em coisas. Quer queira. Quer não queira. Isso é realidade. Você não consegue lutar contra ela. Ela é invencível. A moral da história é que nem invencível. Frase divertida. Um tanto extrapolada. Desculpa. Extrapolei um pouco. Mas é a que bate mais forte. A frase ela não dá muito pano para discussão. Mas ela dá um pano para metáfora. Eu fiz bastante metáfora aqui. Então. Maus. Por não ficar muito na frase. Espero que não tenha sido estranho. Se for também fazer o que. Vocês vão apanhar. Estão apanhando. De maneira ampla. Ou de maneira micro. Querendo ou não. Vocês estão na realidade. Vamos lá. Juntos. Sofrendo e aprendendo. Falou pessoas. Até mais.